As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas, está começando agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje, iremos analisar o texto Saber Escolher, que está no livro Quem é o Cristo, do Espírito Francisco de Paula Vitor, na psicografia de José Raul Teixeira. Vamos então ao nosso texto de hoje. O momento aconchegante entre bons amigos ceder espaço para que o amigo celeste, Jesus, se dispusesse a falar das coisas do reino, da vida da alma, da verdade. O bucólico vilarejo de Betânia, encravado no caminho que ligava Jerusalém a Jericó, seria a moldura especial para aquele momento que se tornaria perpétuo na mente de todos os que o compartilham. Junto a Marta e Maria, irmãs de Lázaro, Jesus passa a tecer considerações formosas sobre as questões espirituais que se imbricam nas tramas da vida terrena. Maria abriu mão do que estava fazendo e ajeitou-se confortavelmente ante os olhos do rabi, de modo a absorver as suas lições de luz. Eram aqueles momentos sagrados, de aprendizado perene, partidos da alma de quem era o caminho, a verdade e a vida para todos nós. Enquanto os instantes desfilavam vazando pela ampulheta da oportunidade rara, quantas mensagens felizes, edificantes, inesquecíveis. O Espírito Francisco de Paula Vito inicia esse texto falando justamente do convívio fraterno que existia entre Jesus e a família de Lázaro, composta por Lázaro e suas irmãs Marta e Maria. Era comum que, quando Jesus fosse a Betânia, se hospedasse na casa desses amigos. E também era muito importante que eles sempre ouvissem a mensagem do Cristo, porque Jesus, o amigo celeste, estava ali, junto deles, repartindo as experiências da vida naquele lar modesto e, ao mesmo tempo, oferecendo àqueles Espíritos a possibilidade sublime de ouvi-lo ali diretamente no aconchego do lar. Estar com Jesus, efetivamente, era um privilégio. E um privilégio que a família de Lázaro, volta e meia, podia desfrutar. Como eu falei, Jesus sempre se hospedava junto a esses amigos. E nesse momento, nesse momento aconchegante, Jesus estava no bucólico vilarejo de Betânia, que liga as cidades de Jerusalém a Jericó, e estava justamente conversando, falando das coisas especiais, falando da vida da alma, falando das coisas do reino de Deus, da verdade. E juntas estavam ali Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. E Jesus começa a conversar e tecer formosas considerações a respeito da vida espiritual. E Maria, aproveitando aquela oportunidade sublime de estar ouvindo os ensinamentos de Jesus, largou tudo o que estava fazendo, acomodou-se confortavelmente diante do Mestre e começou a absorver suas lições de luz. Eram momentos sagrados aqueles, momentos de aprendizado perene, partidos diretamente da alma daquele que era o caminho, a verdade e a vida para todos nós. Ali, naquela família de Betânia, quantos ensinamentos estavam sendo ministrados pelo Mestre, diretamente no seio da família de Lázaro. É sublime, de fato, a história relatada pelo benfeitor Francisco de Paula Vitor, através da mediunidade do professor José Raul Teixeira. Nesse texto, denominado Saber Escolher, ele nos traz a narrativa de um momento sublime, realmente. quando Jesus, naquela família em que ele sempre estava a visitar, e que era uma família muito cara para o Mestre, a família de Lázaro, com as suas irmãs, Marta e Maria, nos traz aqui, aquele momento em que Jesus sabia verdadeiramente dar as informações necessárias que eram para aqueles que paravam quando tinham oportunidade de ouvi-lo falar. as suas colocações, que eram colocações muito carinhosas, agradáveis, mas, ao mesmo tempo, extremamente oportunidades de aprendizado. E é exatamente nesse momento, que nesse relato do Espírito Francisco de Paula Vitor, nós temos a oportunidade de observar que das duas irmãs, Maria, para tudo que estava ali, executando naquele momento, para dar atenção àquele visitante, àquele amigo, familiar, que estava, naquele momento, passando as suas informações mais importantes para ela, fazendo uma escolha. E já a sua irmã, Marta, não define dessa forma, não para as suas tarefas, as suas atividades, e, até mesmo, começa a se incomodar, porque é a irmã que tem a sua livre escolha de dar atenção àquele visitante sublime, e ela não. Então, é algo que, para todos nós, é importante que nós saibamos definir o que é, de fato, o momento que nós precisamos parar para refletir, parar para receber aquilo que nós ainda não temos, as informações mais valiosas e preciosas que agregam para as nossas vidas. É muito comum, naturalmente, que façamos escolhas equivocadas, e que, possivelmente, devido a essas escolhas, não as corretas, não as certas, nós encontrarmos com dificuldades mais à frente. Não é o que aconteceu nesse momento. A irmã de Lázaro, Maria, nos dá a verdadeira lição de o que é importante, ou seja, daquilo que é superfluo e aquilo que é necessário. Naquele momento, era importante ela dá atenção ao divino mestre, ao nosso querido mestre amado Jesus. E a sua irmã, Marta, que ali se encontrava, não fizera da mesma forma. Continuemos, então, com a nossa história de hoje. Na vida terrena, no mundo do mesmo modo, há ocasiões de grande fortuna moral que nos permitem ouvir para aprender lições formidáveis para a alma eterna. Uma conferência de boa instrução capaz de alavancar o nosso íntimo para níveis mais altos de vida espiritual. A chance de um concerto ou de uma apresentação cênica que nos convida a meditações maduras sobre os fatos da existência humana, percebidos e pensados por mentes verdadeiramente geniais e convertidas em pautas ou peças de rara beleza. Inumeráveis oportunidades nos surgem para apreciar a natureza em festa, seja uma noite de plenilúnio, seja um amanhecer de ouro, seja um jardim que explode em perfumes e cores, seja um véu de noiva que se estira na montanha rochosa. Pode ser ainda um bando multicor de aves, chileantes, ou a chuva que cai abençoando o solo, os lençóis do subsolo, os estuários. Quantas vezes somos convidados a ver tudo isso sem que encontremos tempo, motivo ou razão para fazê-lo. O homem do mundo está sempre correndo em busca do que vai comer ou beber. E se já o conseguiu, corre agora por conta de viagem, dos negócios, da atividade social. Desgasta-se, esfalfa-se, desgosta-se e culpa a vida por ser como é e por estar como está. O querido orientador espiritual Francisco de Paula Vitor chama a nossa atenção para o corre-corre dos homens na Terra. Ele nos lembra que eventualmente temos oportunidades maravilhosas de assistir a uma boa palestra, ver uma peça teatral, participar de algum evento artístico, cultural, que vai nos engrandecer espiritualmente. Ele chama a nossa atenção também para os fatos corriqueiros da natureza. Um véu de noiva, como se chama, uma pequena cascata que desce do alto de uma montanha, o perfume das flores, os pássaros coloridos voando e cantando ao mesmo tempo. Toda essa beleza estuante que a natureza nos oferece são momentos em que nós podemos parar um pouquinho, parar um pouco esse corre-corre do nosso dia-a-dia e efetivamente apreciar toda essa beleza, todo esse esplendor que o Pai nos oferece. Esses momentos são momentos que nós devemos dedicar à meditação, a apreciar justamente a beleza da natureza e conseguir ver Deus em todas essas coisas. Mas o homem está sempre correndo demais, o homem está sempre buscando mais e mais bens materiais. Ele está correndo hoje para conseguir o pão de cada dia, para conseguir o teto, para conseguir ter o que comer e o que beber, mas mesmo quando ele já conseguiu isso, ele continua ainda correndo, porque ele então deseja outras coisas, porque ele então tem outras ambições. E com isso ele nunca dedica nenhum tempo para apreciar realmente a vida à sua volta. E depois, quando se dá conta que o tempo passou e ele efetivamente não aproveitou nada, costuma dizer que não teve tempo, que não pôde, quando na verdade tempo é uma questão de prioridade. Se nós resolvemos dedicar parte do nosso dia, parte da nossa semana, parte do nosso mês para olhar a natureza, apreciar as belezas que o Pai nos oferece e ao mesmo tempo meditar sobre a nossa vida de espíritos imortais, se nós considerarmos isso uma prioridade em nossas vidas, nós com certeza conseguiremos tempo. Alguém já dizia que tempo é uma questão de preferência de fato. Conforme você mesmo acabou de relatar, Silvia, e narrar essa passagem desta obra magnífica do benfeitor Francisco de Paula Vitor, esse texto que tem o nome de Saber Escolher, e fala exatamente sobre a necessidade de nós escolhermos o que é melhor para nós. E a vida nos traz no dia a dia todas as oportunidades que nós temos para escolher. Mas será que estamos sabendo escolher de fato o que é melhor para nós? Quando afirmamos que não temos o tempo necessário para fazer ginástica, para estudarmos um pouco mais, para refletirmos, para estudarmos aquilo que nos agrada, estamos fazendo uma escolha. e mesmo quando nós afirmamos que não temos essa oportunidade ou esse tempo necessário para aquilo que desejamos, fizemos uma escolha para que isso acontecesse. Por quê? Efetivamente, colocamos outra atividade, outra ação dentro do tempo que achamos que nos é exigo para executar uma tarefa que talvez não seja aquela mais importante que nós tenhamos como meta. No entanto, ao fazer ou escolhê-la, nós estamos tirando a oportunidade da execução daquela que nos importa. E nesse texto o Befeitor Amigo nos fala exatamente sobre isso, quando Jesus ali estava se doando carinhosamente para Maria e Marta não vê dessa forma. Impregnada das ações do seu dia a dia, daquilo que ela fazia, ela só queria como uma dona de casa dedicada e costumeiramente cordata com as suas ações com aquilo que deveria fazer, não cai em si que naquele momento o mais importante era se dedicar àqueles ensinamentos que chegavam para ela e que se nós trouxermos para os nossos dias, imaginemos o Mestre Amado adentrando nos nossos lares e nós afirmando para os outros que estão conosco em casa que precisamos fazer qualquer outra atividade e não dar atenção àquele visitante que nos chega. É basicamente a mesma coisa, com certeza todos pensarão que não fariam isso, mas o orientador nos traz oportunidade dessa reflexão porque o Mestre o tempo inteiro ele está nos trazendo as informações necessárias que precisamos e que nos pede apenas um pouco de bom senso, de razão, de paciência para sabermos escolher, escolher aquilo que verdadeiramente agrega as nossas existências. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre, hoje analisando o belíssimo texto Saber Escolher do Espírito Francisco de Paula Vitor que está no livro Quem é o Cristo ditado a José Raul Teixeira. Vamos continuar a nossa análise e leitura de hoje. A mensagem do Cristo chega para nós de diversos modos, cabendo-nos achar um jeito de determos um pouco a nossa excitação em torno de muitos nadas, buscando acrescentar conhecimentos no intelecto e harmonia e paz nos sentimentos. Maria continuava atenta às palavras de Jesus. Marta, porém, se movia de um lado para outro, arrumando, organizando, preparando coisas, nesse tipo de movimentação neurótica, hiperativa, sem saber explicar o porquê. Observando a boa mas desatenta amiga e percebendo toda a ansiedade que lhe rompia no íntimo, Jesus falou-lhe com suavidade, mas com a firmeza que a verdade exigia. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Contudo, pouco se faz necessário ou mesmo uma coisa só. Maria, ela escolheu pôs a melhor parte e essa não lhe será tirada. A pobre Marta se dá conta, titubeia algo estonteada pela constatação de que sequer estava aproveitando a visita de tão importante e bom amigo e se acerca para ouvir também. De fato, esse texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 41 e 42 é emblemático. Nele, Jesus destaca, usando como exemplo as irmãs Marta e Maria, o nosso apego a coisas que efetivamente não são tão importantes assim. Elas estavam recebendo a visita do amigo celeste Jesus. Tinham ali uma oportunidade maravilhosa de ouvir diretamente de Jesus em sua própria casa os seus ensinamentos. Tantas pessoas andavam atrás do mestre em todos os locais, na praia, nos montes, se acotovelando uns contra os outros para tentar chegar mais próximo do mestre e elas estavam ali com o mestre dentro de suas casas, sentadas ao seu lado, privando da sua companhia maravilhosa e apenas Maria se deu conta da importância do momento e que não havia nada mais importante a fazer dentro de casa do que estar ali sentada ao lado do mestre bebendo as suas palavras. Marta, porém, não se deu conta disso e continuava trabalhando ativamente nas suas atividades corriqueiras da casa. Jesus, então, chama a atenção da querida amiga e diz para ela que Marta estava se esfalfando, estava se cansando, não é? Estava inquieta e se preocupando com coisas que não eram assim tão importantes, mas que Maria, por outro lado, estava ali ao seu lado, bebendo as suas palavras. Maria havia, como disse o mestre, escolhido a melhor parte, escolhido o aprendizado do mestre Jesus e esse aprendizado que ela recebesse de Jesus, ninguém poderia jamais retirar dela. Marta, então, ao ouvir essas palavras do mestre, se dá conta de que ela não estava efetivamente aproveitando a visita do ilustre amigo, não estava aproveitando aqueles momentos para se ilustrar mais, para aprender mais, para desfrutar daquele convívio maravilhoso. Naquele momento, diante das palavras de Jesus, Marta se dá conta do seu erro, deixa tudo e venha sentar-se ao lado do mestre para ouvir também. A passagem do evangelho é um verdadeiro ensinamento daquilo que nós temos como oportunidade de aprendizado, aquilo que nos chega, aquilo que efetivamente nos importa. Jesus ali chamava a atenção de Marta porque ela não estava preferindo o que Maria havia já escolhido, ou seja, a melhor parte. A melhor parte era estar ali com o mestre recebendo as suas orientações, as suas colocações amigas, bem-fazejas, que com certeza lhe agregariam para sempre, não apenas naquele momento. As atividades por si só deveriam ficar em segundo plano. O que é mais importante? Marta reflete e passa a também refletir junto com a sua irmã naquele momento com Jesus. Temos também aqui para todos nós o mesmo exemplo. Temos hoje um evangelho que nos pede as suas observações, os seus estudos um pouco mais profundos, reflexões, e embora todos nós saibamos que ele é a orientação máxima desse divino pastor, ainda temos grandes dificuldades e coragem para seguirmos nessa trilha que nos apresenta como a melhor parte para nós. Ainda temos a preguiça, ainda temos a dificuldade de nos posicionarmos, nos debruçarmos sobre o mesmo e seguirmos avante. É algo que para todos nós representa a nossa meta, aquilo que Jesus nos pede. Não só a observação, nas orientações desse evangelho, mas principalmente a sua vivência, a sua prática. As orientações do Cristo, elas estão para todos, mas infelizmente, ainda precisamos despertar as nossas consciências para observarmos que esta nas nossas vidas é a melhor parte daquilo que ele nos deixou como legado de fé, amor e esperança. Vamos agora então às considerações finais que o Espírito Francisco de Paula Vitor faz ao final desse belíssimo texto. Jesus Cristo é esse amigo que nos visita ao lar interno, trazendo-nos blandiciosas lições de vida feliz e plena, esperando tão só que lhe ofereçamos um pouco de atenção, a fim de que esses filetes de ouro de sabedoria e sentimento de que se faz portador, penetre o nosso ser como a parte melhor que nos impulsiona para a luz do Altíssimo. E aproveitamos para lembrar aos nossos amigos ouvintes e internautas que o programa Jesus Sempre é reprisado todos os sábados às 23 horas e aos domingos às 20 horas e 25 minutos. Também pelo Youtube, Facebook, da Rádio Rio de Janeiro buscando na playlist Programa Jesus Sempre. Para aqueles que desejarem nos enviar mensagens via WhatsApp, o nosso número é 21 9848 67 633. Lembrando sempre de colocar no início de suas mensagens para o programa Jesus Sempre. Então, meus queridos amigos, ouvintes, internautas, fiquem todos com Jesus. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre. A Rádio